Bom dia, povo abençoado de Deus! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Venho rapidamente aqui deixar uma palavrinha para vocês que fica lá em Salmos 33, do 20 ao 22, e diz assim Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o escudo. Nosso coração se alegra nele, pois temos confiado no Seu Santo Nome. Senhor, que o Teu amor esteja sobre nós, assim como a nossa esperança está em Ti. Nesse versículo, Davi nos ensina que a perseverança é algo que não vem da confiança em nossos braços, mas sim da confiança no poder de Deus na minha e na sua vida. Devemos confiar em Deus, devemos descansar o nosso coração nos braços dEle, devemos nos deleitar na presença dEle, porque é um momento muito difícil que estamos vivendo. É algo complicado. Eu sei que é até meio difícil de falar, confia, 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 com tantas pessoas infelizmente partindo, morrendo. É difícil, mas tem que confiar. É necessário. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso auxílio e Ele é o nosso socorro bem presente na hora ou na angústia. Então, que você possa ter isso nessa manhã na sua mente, possa confiar no Senhor. Sei, não sei se você está saindo para o seu trabalho agora, você deve ficar em casa hoje, fazer qualquer atividade, mas primeiro de tudo, confie em Deus. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. E para encerrar, é uma passagem que eu vou levar para a minha vida inteira. E essa passagem, ela fica lá em Salmos 125. Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Senhor, eu abençoo essa pessoa, Senhor, que está vendo esse vídeo agora. Te peço, Senhor, para que o Senhor vá na casa dela, cuide da família da tua filha, põe uma máscara, Senhor, espiritual, Senhor, no rosto dos teus filhos agora, Pai. Livra eles de todo mal, Pai. Anula, Senhor, toda a enfermidade, Pai. Tudo aquilo que o inimigo tem preparado para tentar destruir a nossa mente e destruir o nosso físico, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Obrigado, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Amém.